Olá! Vamos descer antes de voar em Marisa Aérea, Viaduto do Sobradinho, Drone Filma Obra 18. Já gostou? Inscreva-se! Não deixe de dê aquele like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. Drone Filma Obra, Viaduto Sobradinho, 18. Nos cantos superiores e no final do vídeo tem cards com vídeos interessantes. Comente abaixo na descrição, a obra parou. E você que passa aí todo dia e mora nas proximidades, você acha que esse viaduto vai reduzir o rush que tem por aí? Principalmente no horário de pico? Dê sua opinião abaixo na descrição. Começam serviços de drenagem na obra do viaduto de Sobradinho. Mais de 100 funcionários do DR estão envolvidos com o trabalho para escoamento de água para o vial. A obra do viaduto de Sobradinho avançou em mais duas etapas, a de drenagem e a de pavimentação. As estruturas da obra já estão concluídas e a partir de agora inicia-se a fase de encabeçamento, que envolve o serviço de terraplanagem, estrutura do pavimento, revestimento asfáltico, sinalização viária e dispositivo de drenagem para o vial. O viaduto promete beneficiar aproximadamente 70 mil motoristas que passam pelo local e sofrem há anos com o trânsito intenso na região, especialmente no horário de pico. Nós já fizemos toda a parte de terraplanagem e agora estamos executando as camadas do asfalto, que é a subbase, a base e a capa asfáltica, explicou o subintendente da obra do DR. Simultaneamente, as obras de pavimentação, as equipes compostas por aproximadamente 100 funcionários, atuam na etapa de drenagem. Com o período chuvoso, a gente não consegue avançar muito na etapa de pavimentação. Para que a equipe não fique parada, a gente foca na parte de drenagem, que é o escoamento de água para o vial que cai no viaduto com o crudo. Aqui concentra uma grande parte dos drenagens de secundária que estão fazendo e também lá no outro lado do viaduto também. Esse viaduto é um grande avanço para nós. É uma alegria muito grande, porque com certeza vai beneficiar muita gente. O fluxo aqui é realmente muito alto e vai desafogar o trânsito que comemorou. O avanço das obras do viaduto vai ficar uma maravilha tanto para as pessoas que moram em Sobradinho como para aqueles que trabalham em outra localidade e precisam passar por aqui. As próximas etapas do viaduto, quando concluídas as de drenagem e pavimentação, são implantação da sinalização horizontal e vertical, passagem para pedestre e urbanismo. O valor do investimento da obra é de R$ 33,2 milhões. Seguindo esse caminho, você vai para um monte de condomínio entre Sobradinho e Planaltina, vai para Planaltina, Formosa, para Nordeste, para Norte. Aqui na área de desenvolvimento econômico do Sobradinho tem um monte de empresas de logística também. Tem aqui uma empresa de ônibus, uma usina de concreto, eu acho que essa deve ser da obra. Tem atacado dia a dia aí e tem também esse Comper aí. Esse aqui é o Sobradinho. Aqui é o Sobradinho, a área de desenvolvimento de econômico de Sobradinho. Então o forte dos drenos secundários está aqui, essa parte de cima aqui. Eita, perdemos a direção da nossa aeronave. Não deixe de assistir os vídeos nossos com a obra do túnel Sinta Guatinga. Mais de 92% das obras prontas. Essa semana estão fazendo o muro de proteção da entrada entre PTG e Túnel Norte. E também na saída próxima ao Sandu, estão fazendo pavimentação do substrato do túnel Norte e Túnel Sul. A caixa de separação de impureza já é debaixo do viado que está pronto, concretado. Muro de contenção para proteger o túnel Norte e o túnel do metrô. E estão instalando também sensúrios de incêndio, essas coisas assim. A parte, estão instalando também estação elétrica durante todo o boulevard também. Do túnel, né? E também a alimentação de entrada para os transformadores que ficam no túnel. Olha aqui, estádio aí, do Sobradinho, Comper, acesso 1, dos acessos principais do Sobradinho. Olha lá onde concentra um monte de drenado secundário. Aqui é o dia-a-dia, Atacadista, aqui é a rota do cavalo. E aqui um pouquinho abaixo, tem uma obra do Atacadão. Depois eu vou subir também esse vídeo aí. Avenida Helio Prates, né? Essa semana não teve muita novidade nem obras. Semana passada fui em frente a um visitar o hotel, pelo Temacol. E viaduto do Riacho Fundo 1, concretaram essa semana a parte do meio, onde vão fazer as trincheiras. Via estrutural já está muito próxima a viaduto do Jockey. Olha aí, mais uns drenagens secundárias aí. A obra aqui, desse viaduto do Sobradinho. Viaduto Recanto colocaram oito postes no meio e essa semana colocaram mais dois postes de iluminação dentro, abaixo do viaduto, que essas são as novidades. E constatamos realmente a iluminação lá do Riacho Fundo 2, mas eu acho muito, assim, pouco ainda, né? Tem que colocar mais refletores por aí. A parte de recapiamento entre viaduto do Recanto Azema em direção ao Balão Piquito, que está firme e forte. Eles escavaram, tiraram todo o asfalto antigo e também fizeram uma escavação profunda. Agora já reaterraram e nivelaram e também compactaram. Devido a parte agora substrato e depois virou para a habilitação nova. Terceiro acesso de águas clases, que já concluímos os gabiões. Agora teve que colocar a terra e compactar. A gente percebeu que tem dois níveis lá, tanto a entrada do acesso, do terceiro acesso lá pela rua das Canaúbas, a galeria. Viaduto Epig Sudoeste foi inaugurado um dos viadutos e o segundo viaduto já concretaram a parte do Complexo Político Civil. Agora está concretando a parte do Parque da Cidade. E aí a parte também do SPM, Setor Policial Sul, ao lado do Complexo Polícia Federal e à frente, ao lado do Complexo Político Militar, estão fazendo escavações do dreno quadrado e redondo. Viaduto Noroeste está firme e forte, fazendo suas drenagens, também passarela de água mineral e viaduto UDF 440 paralelo ao UDF 001, para ajudar a desafogar o trânsito. Só falta o trecho de 600 metros entre a Escola Santa Helena e o acesso ao Sobradinho. Itapã, parque firme e forte, construindo. A novidade é que fizemos um meio balão lá, que agora vai resolver. O viaduto do Itapã, paranoá, já concretaram completamente, agora até vir para a parte de galeria. DF 001, trecho 2527, Jardim Botânico já está perto da condomínio Estância, mas está meio devagar, não está parado não, mas está devagar para caramba. O viaduto do Jardim Botânico só inaugurou, a gente subiu o vídeo essa semana, não teve nenhuma novidade, nem remanejamento de postes, nem nada, conforme o anunciado pelo GDF. Esse aqui é o viaduto do Sobradinho, tudo pronto, agora vai para a parte de pavimentação e drenagem secundária. E vamos dar uma olhada aqui embaixo, ver o que tem de novidade embaixo. Bom, aqui embaixo está tudo limpo, já tem praticamente preparado para substrato. E esta obra aqui deu uma parada realmente, porque estava andando muito rápido, agora estão fazendo ali uma drenagem para a pavimentação breve, para a pavimentação. Está muito devagar por sinal, mas vamos aguardar para ver cenas dos próximos capítulos. Vamos dar uma 360 graus aqui embaixo, ver se tem alguma coisa. Olha, essa aqui já tem as britas já prontas aí, só falta passar o substrato e passar o pavimental aí, como está tudo pronto já para a obra. Praticamente prontinho. Se você não é inscrito, inscreva-se, compartilhe na sua rede social no WhatsApp, dê like ou deslike se você gostou ou não do vídeo. E ative o sininho para receber notificação de vídeos novos, pois esse é o prêmio que recebemos de vocês por esse trabalho feito. Obrigado por assistir nosso vídeo, gratidão e até o próximo vídeo. E olha o guindacho içando essas manilhas redondas de concreto aí, que maravilha, hein? E olha que ele vai lá no caminhão buscar mais manilhas para deixar aí preparado. E olha o guindacho içando esse vídeo, gratidão e até o próximo vídeo.